Hoje eu preciso que você entenda que nada está perdido, que por mais que você se encontre sem forças para lutar, o Senhor é o Deus que restitui as tuas forças. Não para por aqui não, ainda há muita água para rolar embaixo dessa ponte, ainda há muito o que acontecer, nada está perdido. O Senhor não perdeu o controle de nada e nem irá perder, Ele está no controle de todas as coisas. Nada se passa diante dos olhos do Senhor sem que Ele veja, lembre-se. A tua vida pertence a Deus, Ele cuida de você, Ele não irá permitir que você venha perecer. O Senhor permite que você passe pela prova, porque Ele já preparou a tua vitória. Se alegra diante da prova, se alegra diante da tribulação, se alegra diante de tudo que tem acontecido na tua vida. Glorifica o Senhor, porque nada dura para sempre, não há dor que dure para sempre. Não há peleja, não há batalha. Há um tempo determinado para começar, mas também há um tempo determinado para ter um fim, porque quem dá a última palavra na tua vida é Deus, e quem vai sair vencedor desta luta, desta batalha, é você. Porque quem garante a tua vitória é o Senhor, e Ele é fiel para cumprir a cada promessa que Ele te fez. Música 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 Música